Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Agora há pouco o Vitor Nessa falou lá no seu canal no YouTube que o Iago Ferreira, o filho do Iranildo, tem sondais aí do exterior e também de um clube da Série A. É um jogador que já é de uma geração que já foi bastante jogadores aproveitados, Gabriel Martins, Luiz Henrique, Gabriel Martins não, Gabriel Teixeira, todos esses jogadores que estão na parte de cima hoje, tudo é da geração do Iago Ferreira. E ele ainda não foi aproveitado, ele estava jogando recentemente no campeonato de aspirantes, é um jogador com muita qualidade, o pai dele jogou muita bola, o Iranildo, o Chuchu. E aí eu quero compartilhar com vocês, conversar com vocês o que vocês acham do Iago Ferreira, né? Eu quero saber se vocês gostam, se ele pode ser um 10, já pensando numa temporada 2023, lembrando que o Natan é um jogador que quer ficar, mas também por outro lado é caro. Quero saber de vocês o que vocês acham desse jogador, eu acho um jogador muito bom tecnicamente, tem uma finalização muito boa, precisa talvez de um treinador que cobre essa intensidade para ele os 90 minutos e aí ele vai desabrochar muito mais. Então, quem sabe um trabalho com o Fernando Diniz, né, na temporada 2023, se ele não for para a seleção, né, o torcedor do Fluminense quer que ele fique. Eu quero saber de vocês, se realmente vocês acreditam no Iago Ferreira, deixe aí nos comentários. Já lembrando que o Wallace é outro jogador que está voltando, né, do CRB, teve seu contrato ressentido e está voltando para o Fluminense. E quero saber de vocês o que vocês acham, né, o Natan também está querendo ficar, mas pode sair. Então, deixem aí um apanhado aí de informações para vocês e vocês comentem aí, porque aí a gente vai fazendo vídeo, a gente vai sabendo mais a sua opinião como torcedor e é super importante aqui para o canal. Valeu, galera, tamo junto. Beijo grande no coração de todos. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo, quase 19 mil inscritos graças a vocês e sempre trabalhar muito para a gente continuar trazendo mais conteúdo. Uma ótima sexta-feira a todos, com muita paz, saúde e prosperidade. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui, valeu, galera. Se inscreva aqui no canal, que é super importante para a gente trazer mais conteúdo. Abraço. Tchau. Tchau.